Na semana passada o Renato fez uma resenha detalhada aqui com o balanço da era Riboc Ele também falou das condições financeiras, o que muda e principalmente o que não muda com a chegada da Venom Como eu vou falar de um tema parecido, mas sem abordar exatamente as coisas que ele já disse Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar essa resenha dele caso você ainda não tenha visto Mas agora a gente está às vésperas da primeira aparição oficial dos kits da Venom Que vão estrear no UFC do próximo sábado e em TV aberta nos Estados Unidos Os kits foram lançados essa semana e não causaram muito burburinho Eu particularmente sou um apreciador dos designs mais limpos, sem muita informação e até achei bem bonitos O principal comentário no entanto é que houve muito pouca mudança em relação ao que era com a Riboc Principalmente se você comparar com os kits de lançamento da marca anterior Mas a gente não está aqui para fazer o MMA Fashion Week Nem falar da qualidade dos kits, que aliás a Venom já provou que sabe fazer muito bem ao longo dos anos O negócio aqui é falar de um assunto que foi mencionado pelo Renato no vídeo que eu citei anteriormente E que também surge volta e meia quando o assunto é UFC e patrocínios Olha só, o pagamento dos atletas pela exclusividade total dos kits foi reajustado em valores relativamente pequenos São 500 dólares a mais do que eles ganhavam antes para quem está chegando agora Até 2 mil dólares a mais para quem é campeão E se esses números já não são impressionantes, eles ficam ainda piores se você olhar a inflação Se a gente considerar a comparação com o índice de 2014, que foi quando a Riboc chegou ao UFC Os atletas que estão chegando agora, 1 a 3 lutas, eles ganharam na verdade 80 dólares E os campeões, eles perderam 2 mil dólares O resultado disso é um sistema que prejudica os atletas, que perderam uma das suas principais fontes de renda E também a organização, que acaba fazendo um negócio milionário Não tem ganhos de grande valor em cima disso e ainda toma um baita prejuízo de imagem Mas então a solução é voltar como era antes, cada um por si E a gente corre o risco de acabar com o Dennis Holman da vida, com a sua infame sunga cavada Ou com o Cody McKenzie, que literalmente comprou um short na vendinha da esquina E esqueceu até de arrancar a etiqueta Claro que não, os uniformes têm vários pontos positivos É uma forma de criar uma identidade para o UFC Isso também faz com que qualquer coisa relacionada ao produto Ultimate fique muito mais reconhecível Aproxima o MMA dos grandes esportes, principalmente nos Estados Unidos Isso atrai investidores, enfim, tem muita coisa boa ali E a grande questão é que não precisa ser, como diria minha avó, nem tanto ao céu Nem tanto ao mar, dá para pensar em um modelo híbrido que poderia melhorar as coisas para todo mundo Para começar, eu sempre achei que esse embrólio todo parte de um equívoco de concepção Do que é o acordo de material esportivos que o UFC assina Quer você compare o UFC com uma liga esportiva, como uma NFL, uma NBA ou uma Champions League Ou mesmo com uma equipe, como um Chicago Bulls, um PSG, um New England Patriots Não há paralelo no que a organização faz, porque sobrepõe totalmente os patrocínios individuais Por exemplo, o Neymar é patrocinado hoje pela Puma Mas joga no PSG e na Seleção Brasileira Ambos patrocinados pela Nike Só que no pé do Neymar, está sempre chuteira Puma O Tom Brady, ou Giselo, é patrocinado pela Under Armour Só que a NFL inteira é patrocinada pela Nike Só que nas mãos dele e nos pés, tem a marca de Baltimore Ok, você deve estar pensando que esses são esportes coletivos E as coisas são diferentes Mas se aplica também a esportes individuais Os comitês olímpicos, por exemplo, têm seus próprios patrocinadores E os atletas de esportes coletivos ou individuais Quando vão subir no pódio, por exemplo Tem que usar o agasalho do comitê olímpico do seu país E às vezes até o uniforme da federação da modalidade que eles estão disputando Só que isso não impede que eles tenham seus patrocinadores pessoais Para dar um exemplo, se você assistiu uma etapa, por exemplo, da Diamond League de atletismo Vai ver que vários atletas têm uma marca na roupa e outra nos calçados que estão usando Ou seja, sempre há uma tentativa de equilibrar os dividendos Entre esses acordos coletivos e também a exploração da imagem individual do atleta Visando sempre, claro, aumentar os ganhos Para não dizer que não há exemplos similares ao do UFC Eu estou lembrando aqui de bate-pronto da seleção alemã de futebol Que é patrocinada pela Adidas E tinha um acordo antigamente que obrigava os jogadores que atuavam pela seleção A calçarem chuteiras da Adidas Mesmo se eles tivessem outros patrocinadores Isso virou uma polêmica sinistra nos bastidores Porque os jogadores, obviamente, cobravam muito E a federação alemã conseguiu Até sob a ameaça de trocar a Adidas pela rival Nike Abolir essa cláusula da renovação E aí sim, os jogadores poderiam usar as suas próprias chuteiras Mas ok, várias histórias, vários exemplos Mas e a solução? Pois é, como eu disse antes Eu acho que parte de um modelo misto O UFC mantém os seus acordos coletivos Como é o da Venom agora E também os seus patrocinadores próprios Já que você deve se lembrar Que por várias vezes Os shorts dos atletas de um card Aparecem com o patrocínio da Monster ou da P3 Mas cria-se um espaço destinado especificamente Para os patrocinadores pessoais Um ou dois que seja Com tamanho e localização pré-definidos Isso não é muito diferente Do que já acontece nas principais ligas do mundo A NBA, a Champions League O campeonato inglês E até a FIFA no seu Mundial de Clubes Tem um manual Que define qual o tamanho máximo O posicionamento E também as características de um patrocinador Isso faria necessário com que o teammate Tivesse um setor de compliance Ou observância Para poder verificar Se as marcas trazidas pelos lutadores Não tem nenhum tipo de conflito Com os patrocinadores da empresa Mas também Se não geram nenhum tipo de problema legal para eles Por exemplo Não pode um Red Bull da vida Porque tem a Monster Não pode marca de material esportivo Porque já tem a Venom Não pode, às vezes, uma casa de aposta Porque o evento vai ser num país Em que apostas são ilegais Esse tipo de coisa A PFL, aliás, já tem algo desse tipo Um espaço reservado para o patrocinador pessoal Do lutador no short Assim, eles mantêm o padrão visual do torneio Mas também deixam os caras capitalizarem um extra E assim, para finalizar Considerando que o UFC sempre cobrou uma taxa Para patrocinadores de terceiros Aparecerem no octógono Isso capaz ainda de virar uma renda extra Para a organização E é isso Dessa forma, então, eu coloco um ponto final Nessa resenha Mas ela continua com você Aqui nos comentários Me diz aí o que você achou dessa ideia Para solucionar um impasse Entre lutadores, organização, patrocinadores E essa exclusividade dos uniformes Ou qual seria a sua solução Para esse problema que volta e meia A gente esbarra aí no meio do MMA Se você ainda não é um wrestler all-american Clique no botão azul Que fica bem embaixo aqui do vídeo E junte-se ao nosso clube de membros Tem inúmeras vantagens E todo mês você concorre A camisetas exclusivas do sexto round Pode ser esse modelo aqui que eu estou usando Ou qualquer outro aí do nosso cardápio Eu vou deixar aqui no card O link para a última resenha do Renato Para você acompanhar E já fazer uma maratona sexto round Nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau